Olá, minhas lindeusas! Tudo bem com vocês? Tata Soares aqui no Comando. Hoje eu trago um vlog de transformação. Isso mesmo, estou com essa cara lavada e descabelada, mas com cabelo lavadinho, bem limpinho, porque hoje irei fazer uma transformação. Vou transformar esse meu cabelinho e vocês vão acompanhar um pouquinho dessa transformação, de tudo um pouco. O meu amigo Pablo, meu divo, está vindo aqui na minha casa, porque ele vai vir aqui até a mim para poder fazer essa transformação. E eu vou mostrar para vocês. E se ficaram curiosas para saber o que eu queria fazer no meu cabelo, dê aquele like maroto e inscreva aqui no canal. Porque daqui a pouquinho eu vou trazer tudo o que vai acontecer nesse cabelo. Enquanto estou esperando o meu divo chegar aqui na minha casa, olha a baguncinha. Estava fazendo a minha unha, minhas unhas das mãos, que eu ainda vou pintar, mas eu mesma que faço. E a dos pezinhos, que eu já fiz aqui, estão bonitinhas. É o mesmo que faço minhas unhas. E nessa quarentena, a gente tem que se reinventar cada vez mais. Mas minha mãe, ela era manicure, então eu aprendi a fazer minhas unhas. Desde pequenininha, eu comecei a fazer acho que com 9, 10 anos, sério, foi muito cedo. Porque eu acompanhava minha mãe no canal, desde o que ela fazia. Ela me deu uns puxões de orelha, me deu uns tapef na cara. Como sempre, né? Mas eu aprendi a fazer minhas próprias unhas, como vocês podem ver. Estou bem curtinhas, mas irei pintá-las. E estou fazendo um almocinho para ele também, porque eu vim para cá para te comer. O arroz que eu já tinha feito ontem. Salsicha ao molho, que ainda vou temperar. Meu feijãozinho está aqui na panela de pressão. Uma faladinha de rúcula. Nossa, gente, eu nunca fiz vlog. Espero que vocês gostem. Espero que vocês compartilhem essas loucuras minhas. Porque essa transformação promete. Voltei com aqui, com o meu maravilhoso divo, o Pablo. Que eu vou deixar depois o Instagram dele aqui, para vocês seguirem ele. E como eu tinha falado que eu ia vir para a transformação. A transformação é essa. Eu vou fazer box brand no cabelo. Eu já tinha feito umas duas vezes. A primeira vez foi com ele. A segunda ele deixou na mão. Mentira! Deixou na mão. Não tinha horário. Porque não tinha horário. Eu queria muito fazer com ele, mas não deu. Mas eu estou fazendo com ele. Meninas, a box brand é muito maravilhosa. Por quê? Os benefícios de não precisar pintar o cabelo. De não precisar ter todo aquele cuidado que a gente tem. Então, assim, vou dar uma tranquilizada nele agora. Sem hidratação. Sem nada. Porque estarei com elas. Estou começando aqui. E vou passando para vocês os feedbacks aos pouquinhos. E tudo que irá acontecer. Olha a bagunça aqui no meu quarto. E ele maravilhoso. As dele também. Horrível. Ele mostra. A dele é preta com azul. Não, com cinza. Preta com cinza. Não capaga, não gosta. Não capaga, tá feia. Ai, meninas. Sério. Ele tem a mão levinha. Não machuca nem nada. Nossa, é maravilhoso. Daí aos pouquinhos eu estou mostrando para vocês os resultados. Cá estamos. Estamos quase chegando na metadinha do cabelo. E olha como está ficando. Estou adorando. Eu já tinha feito essa cor ombre hair. Que eu amo. Amo. Já fui loira, né? Como já contei para vocês aí um tempo atrás. Estou me... Olha. Olha o tamanho disso. Vai ficar choque do trovão. Falar que nem a minha amiga rainha Carol Moraes. Choque do trovão. E aos pouquinhos eles vão vendo o resultado. Como irá ficar. E essa bagunça aqui na minha casa. E esse divo maravilhoso que é babadeiro. E só vamos. Logo, logo trago mais um pouquinho do que está acontecendo com os meus cabelos. Olha, já chegamos na metade. Ele é bem rapidinho. A gente começou, era o quê? Era duas e pouquinho. Agora são quatro horas da tarde. Duas horas e meia. Já tem tudo isso, gente. Muito, muito, muito close. Estou amando. Estou amando. E sério. Ele criou muito leve. Não dói. Não dói. E eu fiquei ainda com medo do tamanho. Ficar pesado. Não estou sentindo peso nenhum. Nenhum. Ele usa... Não sei que marca é essa. Mas é babado. Você sempre usa essa marca? Uhum. Wing Jumbo. Meninas, é... Ela é bem... Não é tão brilhosa, né? Com aquela cor de cabelo de Barbie mesmo. E de longe você vê aquele brilho. Não. Ela é bem fosca. Gostei bastante. E esse loiro, ombro é real. E aos pouquinhos estou chegando ao final. E logo, logo mostro o resultado final para vocês. Que eu vou me maquiada. Eu vou me plena, bonita. Por que essa cara aqui de merendeira não dá, né? Eu esqueci de falar do meu almoço. Divo, o que você achou do meu almoço? Maravilhoso. Ah, eu comei alguma coisinha básica. Arroz, feijão, salsicha. E uma saladinha de couve. Não, de... Rúcula. Rúcula. Saladinha de rúcula. Ah, eu não tive muita preguiça de fazer muita comida. Mas foi só para matar um pouquinho a fome, empatadinho. Estou deixando ele aqui, ó. Sem comida, sem água. Sem ele no banheiro. Estou deixando ele aqui, ó. Sem nada. Enquanto não terminar a trança, ele não sai daqui. A louca mentira, não. Mas estou amando minhas tranças, gente. Nunca fiz um vlog, menina. Da primeira vez. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam. E se inscrevam no canal. Ativem o sininho para não perder nada. Que aos poucos vou começar a falar um pouquinho mais da minha vida. Vou começar a divulgar um pouquinho mais. É que eu ainda estou aprendendo, né? Estou aprendendo. Mas é isso. Daqui a pouquinho eu volto. Aí a gente fez até uma make aqui rapidinho. Porque eu fiz uma live. Para recordar de viver. Aí eu fiz essa make. Aí eu fiz a live com touca. Foi bem engraçado. Mas eu estou mostrando para vocês aqui. Estou quase acabando. Olha, falta bem pouquinho. E olha só como está ficando. E eu quero mostrar para vocês a rapidez. E a praticidade que ele tem. Sério. É muito, muito babado. Estou amando, amando, amando. E olha só as divisões. Bem certinha. Bem feitinha. E olha só essa rapidez que ele tem. Há quanto tempo você trança? Cinco anos. Cinco, quatro, seis. Mas você fez curso para... Nunca. Gente, isso é dom. Isso é dom. Porque ele nunca fez curso. E só olhando você... Você aprendeu. Olhando. Gente, deixa eu mostrar aqui. Olha só a rapidez. Que ele tem que fazer essas tranças. É muito rápido. Se eu ia ter embolado ela na metade, aí ia continuar ali. Não ia sair não. É prática. Não tem para aprender. Ai, não. Tem que ter muita paciência. Mas olha, gente. Tanta trança, tanta trança. Deixa eu virar aqui. Mais muitas tranças, muitas tranças. Está bem. Estou amando, estou amando, amando, amando. E olha ele aqui, ó. A rapidez. Pessoal, esse aqui foi o resultado. Ainda não vou mostrar completa, completa. Porque estamos jantando. Hora de janta. Meu mozo ali atrás. Jantando. Mas já amei o resultado. Daqui a pouco eu posso... Uma arrumação completa. Eu falei que ia vir completa. Mas paramos para ter uma pausinha para uma janta, né? Porque não sou obrigada. Daqui a pouco eu mostro. Completo, completo mesmo. E façam nos comentários. Minhas lindeusas, esse foi o resultado do meu cabelo, das minhas tranças Bot Branding. Cara, vamos lá com as ressalvas. O Pablo, ele demorou 5 horas e meia. Por isso que eu não continuei o vídeo. Para poder contar o resultado final. Porque está muito cansativo. E está meio dolorido. Aqui em cima, assim, ó. Dói bastante. Mas olha as divisões certinhas que ele faz. Né? Bem bacana. E ficou... Ficaram lindas. Eu amei, amei, amei. E agora o melhor é os penteados que você pode fazer. Eu estava com um... Deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu faço. Ainda dói um pouquinho o couro, né? Então tem que tomar bastante cuidado. E eu vou fazer um vídeo depois de como que eu irei lavar, né? Tem todo um trabalho, todo um processo. Que algumas pessoas já me perguntaram, né? Quando eu fiz a última vez. Ah, mas como você lava? Gente, a gente lava normal. Então eu vou fazer um outro vlog. De como lavo, de como vai ser os cuidados. O que eu irei usar. Olha, esse aqui é um dos penteados que eu mais gosto. A bandana. Eu amarro. E fica assim. Deixo esses dois fiozinhos aqui na frente. E vai ter muitos outros penteados que eu vou trazer para vocês também. Que eu posso fazer um vídeozinho só com penteados de boxe bonitinho. E também como que eu irei cuidar do processo de lavagem. Para secar. E é isso. Muitíssimo obrigada a todos que compartilharam os vídeos anteriores. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelos comentários. Obrigada pela motivação que vocês andam me dando. Para fazer mais vídeos novos. Mais vídeos bacanas aqui no canal. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E para acompanhar minhas minhas loucuras. Que eu gosto de fazer loucuras. Lá no Instagram. Eu, Tata Soares. No TikTok também. Eu, Tata Soares. E eu comecei com agora, gente. O Twitter. Eu não tinha Twitter. Abri um. Que também é eu, Tata Soares. Mas tem um S a mais no final. Tá? Que eu comecei a trazer mais loucuras para lá. Porque também é um canal a mais. Para poder vir com as minhas loucuras. As minhas doideiras. E, logicamente, dê aquele like maroto. Comentem, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho para não perder nada. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.